De olho em hábitos alimentares mais saudáveis, as famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, vão receber orientações para escolher alimentos mais nutritivos. A horta de Dona Salvina começou com os poucos pés de abóbora. Hoje ocupa quase o quintal inteiro da casa onde ela mora com o marido e a filha. E ali tem quase de tudo. Couve, milho, abobrinha, batata doce, almeirão e cenoura, que ajudam a família a ter uma alimentação mais saudável, gastando menos. Até melhorou a situação, né? A saúde. Eu tinha uns probleminhas, né? De ficar muito gordinha, né? Aí esmagreceu bem mais. E não põe veneno, nem nada de... nem pozinha, aqueles pozinhos que a gente joga para matar bichinho, a gente não joga não. A gente tira as folhinhas e joga fora. As sementes para a horta de Dona Salvina vêm do CRAS de Corumbá de Goiás, cidade que fica a mais ou menos 130 quilômetros de Brasília. Ali, as assistentes sociais decidiram dar cursos de alimentação alternativa a um grupo de mulheres beneficiárias do Bolsa Família. O projeto começou com aulas que davam noções de higiene. Deusdete, uma das alunas, conta o que aprendeu. Primeiramente, a gente tem que ter higiene. Primeiramente, tirar as joias que a gente vai usando, não pode estar com nada. Usar touca, aventar e lavar as mãos bem. Depois, elas aprenderam a preparar pratos com soja, que é nutritiva e mais barata que feijão. Isso aqui é o famoso feijão tropeiro, mas feito com a soja, sem ser com feijão. A soja, no caso, é feijão. Aí, primeiro eu coloco a soja de molho durante um dia, depois eu cozinho ela, aí eu venho com os outros ingredientes, que é a linguiça, a couve, que é tirada da nossa horta ali, plantada, e a farinha. Eu frito a linguiça, o toicinho, jogo a soja já cozida com a farofa e mexo. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quer levar iniciativas, como a de Corumbá de Goiás, aos centros de referência e assistência social de todo o país. Por isso, elaborou um material de apoio que traz informações aos profissionais dos CRAS e sugestões de atividades que podem orientar crianças, jovens, adultos e idosos a escolher alimentos mais saudáveis. De acordo com o Ministério, populações mais carentes têm hoje mais acesso a alimentos industrializados, que nem sempre são a opção mais saudável. Eles precisam ser orientados a fazer suas escolhas mais saudáveis. E nós identificamos que os CRAS são espaços que podem discutir o tema da alimentação. O que a gente quer com tudo isso é fortalecer as ações, apoiar os municípios e, claro, o desenvolvimento das políticas pelos estados, apoiar com que essas ações, de fato, se tornem atividades corrente no ambiente do CRAS. O que a gente quer com tudo isso é fortalecer as ações, de fato, se tornem atividades corrente no ambiente do CRAS.